Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje nós vamos falar a respeito de testes de cortes, especialmente dos materiais empregados para testes de corte, alguns que eu já utilizei aqui no canal. Tem um gato aqui querendo participar do vídeo, mas antes de a gente falar dos materiais gostaria de pedir para vocês, caso você queira ajudar o canal, se você acompanha meu trabalho aqui, se você gosta do material que eu produzo e você quer ajudar de alguma forma ao invés de Patreon, Apoia-se e outras plataformas, eu sugiro, se caso você quiser ajudar o canal ajudar através do Pix, tá bom? Então você faz uma transferência, um depósito, o valor que você achar razoável, o valor que você quiser e o valor vem integral aqui para o canal vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo, tá bom? Bom, então voltando aqui ao assunto, nós que praticamos artes marciais que envolvem manejo de armas como facas, espadas e semelhantes, especialmente o pessoal que pratica Kenjutsu, Kendo ou Ninjutsu, no caso do Bujinkan, pode ser o caso de você ter uma lâmina e querer utilizar ela para realizar um teste de corte, ou uma prática de corte realmente, né? O pessoal que pratica rima também deve fazer bastante isso. E hoje vamos falar a respeito de três materiais que eu acho que são meio que padrão para a prática de cortes hoje em dia, né? E são materiais que eu já utilizei aqui no canal, né? Então, primeiro, né? O mais conhecido, o mais utilizado no mundo todo, garrafa PET, né? Polietileno treftalato. É interessante, porque é um material que você encontra em qualquer lugar, muitas vezes você nem está buscando garrafa PET e você tem garrafa PET vazia em casa, né? Então, é um negócio que está pronto ali, fácil, né? E é de fácil aquisição, é barato, enfim. Dá para se utilizar como... é muito empregado como alvo para o teste de corte. O segundo material, que também é muito empregado em muitos canais, é o macarrão de piscina, né? Isso aqui é polietileno expandido. Polietileno expandido. Polietileno, para quem não conhece, é o mesmo plástico da sacolinha de supermercado, né? Aqui ele está, tipo, um tarugão, né? Desplandido, tem ar aqui no meio e está como uma espuma. Mas é um plástico bem resistente. Se você quer testar, por exemplo, você pega uma sacolinha de plástico, pega nas duas pontas e tenta arrebentar ela para você ver o quanto o polietileno é resistente, apesar de ser um plástico bem fino que está ali na sacolinha, né? E é um material um pouco mais caro, né? O macarrão de piscina eu comprei, eu acho que tinha um metro e setenta de comprimento, né? O flutuador. E eu paguei nove reais e noventa centavos no flutuador, né? Lembrando que a garrafa PET de refrigerante gasta em torno de seis reais aí, né? Então, é um material um pouco mais caro, mas é um material que se corta muito mais vezes do que uma garrafa PET. E por último, a gente tem o bambu, né? Que também é um material clássico, é empregado desde a antiguidade, né? Para treino e para avaliação da qualidade de uma lâmina, né? E é um material muito mais resistente. Aqui isso não vai ter custo do material. Pelo menos eu nunca vi bambu para vender, né? Normalmente o pessoal vai lá e colhe, né? Ou corta um bambu e leva para casa para fazer alguma coisa. Ou leva para fazer um teste de corte. Já é um material, apesar de leve, é resistente. Isso aqui é madeira, né? A madeira, apesar de ele ter a parte oca no meio do bambu, né? A parte da parede é madeira maciça, né? Não é uma madeira muito resistente, mas é comparável a um osso de uma pessoa. Especialmente num corte como esse aqui, que foi feito bem no nó do bambu, né? Então, um corte limpo na região do nó do bambu demonstra que a técnica e que a lâmina estão muito bem adequadas, né? E que o corte foi perfeito, né? Então, esse aqui é o ápice, né? Eu não indico que você tente cortar nada mais resistente do que bambu. O bambu é o corte mais pesado que eu indico para você fazer com uma lâmina, com uma espada, enfim, com uma faca. Tem algumas pessoas que até tentam, querem fazer teste de cortes com carne, né? Comprar carne, comprar um pedaço de costela, alguma coisa assim, e vai lá cortar. Tá, eu acho que, primeiro, é um material mais caro, né? Então, você vai pagar um certo valor lá e, dependendo de como você manejar aquilo ali, você vai destruir totalmente aquela carne que talvez você estava pensando em consumir, a não ser que você vai picar tudo, fazer, sei lá, uma carne moída, coisa desse tipo, né? Fora que você tem que preparar, né? Porque vai cair no chão, enfim, tem que ter todo um manejo ali para manter aquele material limpo para depois você consumir, né? Você não vai ficar estragando carne para jogar fora, né? Bom, mas, falando aqui agora, a principal característica, né? Que vai mudar quando você está tentando cortar um desses materiais é como que você vai fixar eles, né? Então, com a garrafa pet, a maior dificuldade que você vai ter é encontrar um banco, uma mureta, alguma coisa que vai manter a garrafa pet cheia de água numa altura que você consegue cortar, né? Mais ou menos na altura do peito de uma pessoa do seu tamanho, né? É difícil encontrar uma banqueta, uma mesa que esteja num lugar fácil para você fazer isso aí. E aí tem o risco de treinar com a garrafa pet, que é quando você erra, né? Se você errar, você pode acertar esse suporte que você está utilizando seja uma banqueta, uma mesa, alguma coisa desse tipo, né? E pode danificar tanto a banqueta ou a mesa como acontece de estragar a katana. Eu já vi pessoas, né? Colegas que tiveram a katana gravemente danificada por conta de atingir uma perna metálica de uma banqueta tentando cortar uma garrafa pet, tá bom? A garrafa pet, ela é um corte bem diferente dos outros materiais porque ela é pesada, né? A garrafa vazia é muito leve mas quando você enche ela de água uma garrafa de dois litros pesa dois quilos de massa, né? Então, você vai golpear ela e você sente, né? Que tem mais resistência tem mais massa, tem mais peso, né? E a desvantagem com o uso de garrafas cheias de água é que molha Então, você vai ter que fazer isso no quintal numa área externa, né? Você não vai fazer isso dentro da sala da sua casa ou dentro de um tatame, de um dojo, né? Porque vai molhar tudo, né? Vai, enfim vai ter esse inconveniente, né? E aí também gera um risco, né? Porque você está molhando o piso ali dependendo do piso que for se ele estiver molhado depois quando você for continuar treinando tem o risco aí de você escorregar e se machucar aí pode ser um ferimento grave, tá bom? Então, tem que se tomar cuidado, né? É o mais fácil que tem pra você arrumar pra você treinar mas tem que estar atento se caso você for usar a garrafa pet cheia de água Já no caso do macarrão de piscina e do bambu a dificuldade é que você tem que fazer um suporte, né? Eu acho que até tem suportes pra vender mas não aqui no Brasil, né? Não é muito difundido aqui mas se você tiver um tubo que você consiga inserir esse macarrão de piscina ou bambu ali dentro e prender, né? Você vai ter ali um suporte que vai manter esse material, né? ali em pé pra você realizar o corte, né? Quando eu utilizei esses dois materiais eu deixei eles soltos, né? Eu só enfiei no tubo, né? e não prendi com nada dá pra você adaptar, né? Por exemplo, você pegar o tubo fazer um furo e atravessar um parafuso, né? E aí o parafuso vai encostar naquele material e vai prender ali e não vai deixar ele subir nem pra cima nem pra baixo, né? Se você deixar ele solto dentro do tubo vai ser mais difícil dá pra cortar se vocês acompanham o meu canal vocês veem os vídeos que eu tô realizando corte de materiais dá pra ver que tá tudo solto ali e eu consigo cortar, né? Mas tem a dificuldade o material em movimento, né? ele é mais difícil de se cortar e pode acontecer, por exemplo no caso do macarrão de piscina como ele é um plástico ele tem uma certa resistência pra tração, né? se tentar puxar ele ele resiste bastante mas ele dobra facilmente, né? então quando ele tá muito comprido se você golpear dependendo da forma que você golpear se golpear errado coisa desse tipo ele vai dobrar ele dobra enfim, isso aí afeta o resultado desse corte que você tava fazendo mas é um material fácil de cortar se você tiver utilizando a técnica correta tá bom? já no caso do bambu a coisa é um pouco diferente o bambu é o mais próximo que eu disse em relação a um osso, né? então é muito semelhante cortar osso bambu que esteja recém cortado você cortou ele a pouco tempo no mesmo dia no máximo alguns dias aí mas não não deixa passar uma semana aí, por exemplo deixar o bambu ficar seco porque vai mudar as características e a resistência do bambu inclusive osso também osso de um animal que foi abatido não é igual ao osso de um animal vivo mesmo os nossos ossos eles têm uma certa flexibilidade ele tem uma certa resistência e depois que um animal morre o osso endurece ele fica mais duro ele fica mais quebradiço não é a mesma coisa de um ser vivo tá bom? e aí a gente chega na questão do ângulo de corte então aqui por exemplo tem um ângulo de corte que foi capaz de cortar o bambu de um lado até o outro mas se o ângulo de corte for muito agudo for muito assim a tendência da lâmina ela escorregar pela borda desse bambu ele pode até de repente entrar ali pegar uma fibra e depois ele acabar escorregando a lâmina e aí que pode acontecer um acidente como aconteceu comigo de acertar o suporte pessoal então no caso do bambu e do macarrão de piscina é bom que você tenha um suporte legal que segure o material para não acontecer dele se mover porque às vezes por exemplo você tem uma certa angulação e você bate e ele se move a angulação mexe ela se altera pode acontecer esses problemas aí mas como vocês estão vendo aqui isso não impede que você consiga cortar o bambu utilizando a técnica correta e tendo algum ponto de fixação então a minha dica que eu tenho para vocês caso você queira praticar cortes com qualquer lâmina que seja primeiro procure um professor procure um instrutor alguém que saiba o que você está fazendo tá bom porque existe risco são lâminas afiadas pode acontecer um acidente e você precisa ter técnica correta para conseguir utilizar essa ferramenta essa arma de forma segura e evitar acidentes aí porque acontecem acidentes e quando você for praticar também pratique com aquilo que você tem à sua disposição claro que o ideal é você testar praticar com o máximo de materiais diferentes possíveis para você encontrar diferentes níveis de dificuldades mas se você não tem bambu na sua casa na sua região nada impede que você utilize uma garrafa pet cheia de água ou um macarrão de piscina se você tiver com dinheiro sobrando e puder comprar alguns para você realizar a sua prática tá bom se você gostou desse vídeo por favor compartilhe ele com seus amigos vamos ajudar o canal a crescer deixe seu joinha também se você tem alguma coisa para comentar fique à vontade nos passos comentários e se você não é inscrito no canal por favor se inscreva tá bom muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais o que é isso? Obrigado.